Música Oi quebrichosas! Hoje eu vim trazer um tutorial Não é bem um tutorial Na verdade muitas leitoras perguntam sempre quando eu uso o batom vermelho A forma que eu faço para aplicar E eu falei em algumas fotos do Instagram Que eu aplico com a própria bala do batom Com o próprio batonzinho mesmo Eu não uso o pincel E vocês não entenderam muito bem como é que eu faço Então eu vim trazer esse vídeo rapidinho Só ensinando como é que eu faço para passar o batom Direto da bala E então vamos lá começar a aplicar o batom O batom que eu estou usando é o Rubiu da Maki Que é esse daqui Esse daqui que é um vermelho bem intenso E ele tem acabamento mate Primeiro eu vou começar com o Carmex Como o batom tem acabamento mate O Carmex vai hidratar os lábios e não vai deixar marcadinho Então botei um pouquinho no dedo para não ficar muito maraquinto E vou só dando Bastidinho Música Hidratou sem ficar muito maraquinto Eu vou pegar com a bala do batom O importante é que seu batom tenha essas curvinhas Que vêm no próprio batom O meu já assumiu meio que uma forma só minha Mas... Essa pontinha do batom vai fazer com que você faça o Vzinho da sua boca Então você vai começar aplicando o batom aqui Com a pontinha Sobe para o V Depois desce E você vai fazer o contorno do primeiro lábio Você não vai passar ele reto Você vai passar com a pontinha Tá vendo? Eu só fiz o contorno Não é como se fosse um lápis Você vai usar o batom como se fosse um lápis de lábios Aí depois você vem e pré-eixa aqui embaixo Pronto Primeira metade passada Tá vendo? Não fica borrado Não fica perfeito Mesma coisa do outro lado E aí eu inverto ele e passo embaixo Um lado fica um pouquinho mais afinido A gente volta com o batom Agora tem que ter calma Com o botão do batom Com o pincel é mais fácil Só que você tem que passar mil vezes E aqui é mais prático Você não precisa estar com o pincel na bolsa Para retocar, por exemplo Embaixo é só você seguir o contorno da boca mesmo Sem tremer Eu faço até a metade E depois vai a outra metade É assim que a gente consegue a boca da Branca de Neve Em menos de 5 minutos E não borra quase nada Fica bem legal o efeito E os lábios ficam bem desenhadinhos Basta você usar o próprio batom E as ferramentas que ele traz Eu sei que não é fácil Eu borrei várias vezes Até conseguir passar só com a bala Eu não conseguia passar também com o pincel Porque tinha que passar mais de mil vezes com o pincel E com a bala é tão prático Que ele passa bastante produto E a boca fica logo vermelha de cara Que eu acho bem mais prático E não consigo mais aplicar com o pincel Nem uso mais pincel de lábio para os lábios Como vocês sabem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram dê um joinha Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo Para receber os novos vídeos no seu Youtube Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchau 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 Tchau